O Legislativo aprovou na segunda-feira o projeto de lei que estabelece as metas de gastos do Governo Municipal para 2011, a Lei Orçamentária Orçamento Anual. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Guilherme Silvério, explicou que a previsão orçamentária recebeu três emendas, por exemplo, a que destina recursos para ações culturais. Na quarta-feira, quando acontece a última discussão e votação, segundo Silvério, os vereadores vão debater as emendas voltadas para o setor de saúde. As emendas têm assinatura do Conselho Municipal de Saúde. Ontem foi votado emendas para a área de cultura, para a área de habitação e também alguns recursos para ampliar reformas na área do Legislativo. As emendas todas foram aprovadas, apreciadas e discutidas e o orçamento em torno de R$ 138 milhões também foi aprovado. Como eu disse agora, nós estaremos nesta quarta-feira, amanhã, votando as questões voltadas para a área de saúde que nós recebemos do Conselho Municipal de Saúde. A previsão orçamentária está dentro do que vem sendo seguido nos últimos anos das previsões? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que houve um acréscimo acentuado nos últimos anos no orçamento do município. Isso demonstra que o município é pujante, demonstra as verbas que nós recebemos, tanto estadual quanto federal. Isso também demonstra que as nossas empresas têm sido fiéis aí na questão tributária e esses recursos acabam voltando para o município. E nós, legisladores, junto com o município, temos a obrigação de bem aplicar. Agora, cabe a nós, que já recebemos as opiniões da população, e cabe a nós, legisladores, fiscalizar. E cabe ao Executivo muito bem aplicar esse montante de R$ 138 milhões, que nós precisamos também reconhecer que é um belo de um orçamento para o município, como é o caso de Pato Branco.